Um dos principais desafios a serem superados pelos indígenas é a falta de preparo na hora do plantio. Apesar da experiência de séculos, técnicas modernas de uso do solo e manejo das culturas poderiam aumentar a produtividade. Um exemplo é o manejo de sementes. A assistência técnica rural é bem-vinda. A maioria dos indígenas tem esse interesse de estar produzindo não só mais para o consumo, mas também para se ter um excedente para comercializar e assim gerar sua própria renda. O Ministério do Desenvolvimento Agrário conta com um orçamento de 8 milhões de reais para possibilitar um trabalho específico com os indígenas. Hoje são cerca de 50 projetos de assistência técnica rural. E para aumentar essa atuação, até quarta-feira se reúnem em Brasília representantes de organizações não governamentais indígenas, prefeituras e governo federal. Trabalhar com os indígenas não é a mesma coisa que trabalhar com um agricultor familiar convencional, tradicional. São outros modos de vida, outras culturas, outros conhecimentos e isso exige da extensão rural um trabalho diferenciado. Por outro lado, nós temos que ter um esforço bastante grande para uma assistência técnica vinculada à soberania e segurança alimentar das populações com quem nós atuamos. E fazer isso com respeito ao meio ambiente, a partir de um enfoque agroecológico.